Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira vai ser amor Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo soldeiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo soldeiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Eu tô sendo soldeiro forçado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo soldeiro forçado Eu tô sendo soldeiro forçado Eles querem por um Ham, dsshu Ham, dsshu O som esralando, paredrando pário Graives batendo, fazendo tudo Ham, dsshu Ham, dsshu Eles quer meu beijo, quer minha pegada Sombra do meu chapéu deck, data disputada Eles quer meu beijo, quer minha pegada Sabe que a Lorena tem chapéu É brebe Bota a patoura Bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça Não tem hora pra acabar Bota, 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 bota Joga o copo pro alto E começa a ser erai-ai-ai Quando eu, quando eu canso de feminino Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, fé que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabem que a Lorena é de chapéu Bota, 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 bota Hoje o baile é na roça Não tem hora pra acabar Bota, 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 bota Joga o copo pro alto E começa a ser erai-ai-ai Ou seja ali fica, bota, 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 bota Ou Todd, bota, Bota Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijar um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão Quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né Nayara U, é boiadeira U, é boiadeira U, é boiadeira U, é boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é uma princesa, gente Olá rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Um P P P P P P Se prepara As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota o fim de ela, chá, pra caramba Bota o vermelho, bruxo e não será As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota o fim de ela, chá, pra caramba Bota o vermelho, bruxo e não vai chegar Eu sou embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra caramba é a batom vermelho pro espelho cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra caramba é a batom vermelho pro espelho cheia Paraná papá papá Paraná papá Paraná papá Quero ver tecer, quero ver tecer Paraná papá Paraná papá Paraná papá Paraná papá Melody Nós sou embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós sou embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Crisamente Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Panudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Ai essa língua passando em mim Mata Só se de bem devagarinho Mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Só pra não esquecer Eu nunca esqueci Tudo que a gente fez Naquela cama Naquele quarto Eu nunca esqueci Tudo que a gente fez Nós dois suando Com o ar ligado Eu nunca esqueci É que seu corpo Meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe e desce Daquele desce e sobe Chama não que eu vou É que seu corpo Meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe e desce Daquele desce e sobe Chama não que eu vou Saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade DJ Guga e Ana Castela Quero ver esquecer Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Nós dois suando com a ligado É que seu corpo Meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou, é que seu corpo Uh, meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou Saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade, ô saudade Não emociona, eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem nas consequências Se eu te amo, que você falou Acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo Se abre a porteira Do coração, tá no namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer, deixa o coração Se não, nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo Se abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer, deixa o coração Se não, nem me beija Não emociona Eu não Cê não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo, cê ultrapassou Então pensa bem nas consequências Desse eu te amo Que você falou Eu acho bom cê não ficar brincando Com a expectativa que você criou Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo Se abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer, deixa o coração Se não, nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo Se abre a porteira Do coração, vai dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer, deixa o coração Se não, nem me beija Cê tá cruzando a fronteira Se quer, deixa o coração Se quer, deixa o coração Se não, nem me beija Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com outro, um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloquear agora aí o erro vai ser meu Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Entendi Me desloqueia aí Luan, você vai mudar? Maldade Cê limpa seu fim de semana e voltar pra cidade Saudade Do love congelo de mato de alta qualidade Me tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho não gritou Chega mais Hungria Hungria Caio no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô E eu cresci descalço Eu jogo em todo o campo Mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de casa às três E eu só chego aí às seis Minha vida era quando talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol xadrez É que eu tiro sua timidez Sou roubo e o pafão francês Nosso caso é PT Nisa Não vai ter de férias com um ex Então aturou o surto Eu sujei de poeira minha pão na mira Quem vê a vida de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais linda O beijo da morena e um cavalo selado E tira a bola do chapéu A fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça De um lado pro outro Cabo sossego Cabo sossego Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gago, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você navete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gago, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Ai essa língua passando Em mim Vão vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Vão vontade de ser escano de matar Só sei de bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Não falei em mim Denis, o Bravo Bando, bando, bando Eu passo de caminhamento Espega, minha cara, eu me encaro um burro Bando, bando, bando Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu pra que tá tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a ser herói Quando eu canso de femininos, me dá vim para eu me carregari Amp-chu, Amp-chu O som exalando o paredão no carro, grave batendo fazendo tudo Amp-chu, Amp-chu O som exalando o paredão no carro, grave batendo fazendo tudo Amp-chu, Amp-chu Eles querem meu beijo, que eu não me parei Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu pra que tá tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a ser herói Bota a patoura, bote a patoura, bota a patoura Joga o copo pro alto e помощou Bota a patoura, bota a patoura, bota a patoura, bota a patoura 2, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1 E, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Na boiadeira, bebê! e oヤจaaa Ô, bebê, tenho saudade de você Tá fazendo o quê? Tô contando as horas pra te ver Só pra não esquecer Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez Nós dois suando com o aligado É que seu corpo Meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe, desce Daquele desce e sobe Chama no que eu vou É que seu corpo Meu quarto é top Mó saudade do seu love Daquele sobe, desce Daquele desce e sobe Chama no que eu vou Saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade, ô saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade, ô saudade Eu nunca esquece Eu nunca esqueci Eu nunca esquece Eu nunca esquece Eu nunca esquece Eu nunca esquece Ô saudade, ô saudade, ô saudade Daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade, ô saudade Pra maldade, ô saudade Eu nunca esquece Eu nunca esquece Eu nunca esquece Eu nunca esquece O que é isso?